A Luz do Sol A Luz do Sol A Luz do Sol É o que importa quando o dia acabar Quero ter você aqui Na história que inventei E nos teus braços descobri O amor que procurei Noite e dia sonho Com você E a voz do meu desejo Vem dizer Eu quero você Depois de tudo Esse sonho É real E nada Vai se comparar Ou ser igual O nosso amor No seu jeito de olhar É o que importa quando o dia acabar Por onde quer que eu vá Você está Comigo em todo lugar Até o fim Vai iluminar Vai iluminar Meus sonhos Se amanhecer Se amanhecer Se amanhecer Em todo lugar É o que importa Quando o dia acabar Quando o dia acabar Quando o dia acabar Eu vou levar Se amanhecer Ah